Nessa terça-feira, o país inteiro começou a escrever a Bíblia Sagrada à mão, um trabalho minucioso, lindo, que vai ser feito por mais de 30 mil pessoas que estão espalhadas pelo Brasil. Aqui em Santa Catarina, a cidade de São José, foi a primeira a começar a escrever os versículos da Bíblia. Mas, quer saber por que decidiram lançar uma Bíblia escrita com caneta à mão? O Alexandre Menonça vai contar essa história interessantíssima pra gente. Vamos ver. Alguém pode mesmo se perguntar por que escrever a Bíblia à mão? Bom, a resposta vem de uma profunda reflexão sobre a realidade em que vivemos e também pelo desconhecimento de muita gente a respeito do conteúdo e da sabedoria contida nesse livro. A União Nacional das Igrejas é a entidade que está lançando a Bíblia manuscrita. O responsável pela Uni Igrejas, aqui em Santa Catarina, diz que esse é um resgate de valores que ficaram pra trás. É incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, a buscar esses valores dentro da Bíblia, porque a Bíblia é o maior livro, ou melhor dizendo, é o livro mais lido no mundo, né? E é essa versão da Bíblia de 2009 que todo o Brasil vai escrever à mão. Um trabalho que deve levar cinco meses, com a ajuda de mais de 30 mil pessoas. E nessa terça-feira, foi dado início ao projeto em todo o país simultaneamente. Aqui no Estado, os cristãos vão escrever o livro Coríntios. O pastor Jalmir teve até a missão de escrever os dois primeiros versículos desse livro. E um certificado de copista da Bíblia é entregue a cada um que participar. A ideia é mesmo redescobrir as lições que a Bíblia traz pra cada um de nós. A palavra de Deus, ela tem esse poder de juntar de novo, de unir novamente a família, né? Em torno de valores que são muito bíblicos e essenciais. Mas além de resgatar as mensagens da palavra de Deus, a proposta é também fazer uma homenagem aos 500 anos da primeira versão da Bíblia que foi publicada no mundo. Porque a Bíblia, você sabe, é um conjunto de livros escritos originalmente em hebraico. Depois foram traduzidos para o grego e o aramaico. E só em 1522, os livros foram reunidos num único volume e publicado em alemão. Pra celebrar essa data, a versão manuscrita deve ficar pronta em maio de 2022. A Bíblia, ela é a revelação de Deus ao homem. Então, é o nosso guia. Então, isso é tudo pra uma pessoa que tem a Bíblia como a sua bússola, né? Aquele que é guiado por ela. Então, é uma satisfação muito grande. Pra nós, cristãos evangélicos, é o livro mais importante da nossa vida. Durante a cerimônia, eu também tive a oportunidade de ser chamado pra escrever um dos versículos. Uma verdadeira honra, porque o manuscrito vai ter apenas uma única versão. E não vai ser vendido. Vai ficar exposto na sociedade bíblica na cidade de São Paulo. E depois, vai viajar por todo o país como parte das comemorações do aniversário de 500 anos do Livro Sagrado.